Quem gosta de assustar as pessoas? Fantasma? Como chama a casa de joguete? Que os... Parecem... Parecem com uma renda... Renda? Renda? Que animal... As pessoas evitam ter em casa pela cor e mora no castelo. Na ducha eles dizem quando vir e passar das águas. Esse é esse aí. Dá aqui o ajudo. Vai. Que animal as pessoas evitam ter em casa pela cor e mora no castelo da bruxa e dizem Quando vir e vir e vir passar das águas. O que que é? Morcego. É morcego em castelo. Morcego? Sim. Eu acho que é morcego. É morcego. É morcego. É morcego. Tchau.